Katelyn Historinhas apresenta A Menina Rica e a Menina Pobre Que tédio! Mãe! Mãe! Oi minha princesinha Brinca comigo, tô entediado Mas eu comprei tantos brinquedos pra você Mas me sinto sozinha Desculpa, mas a mamãe precisa voltar ao trabalho Tudo bem, não preciso dela e nem de ninguém Vou dar uma volta na rua Agora vamos brincar de quê? Ei! Ei, você tá me fazendo cócegas Tenho muito a agradecer por ter você na minha vida Ô coisinha Como pode morar na rua e estar tão feliz? Oi, eu estava brincando com o meu porquinho Você nem se enxerga? Ridículo Por que você tá tão irritada? Não te fiz nada Se precisar... Vaza daqui! Não preciso de nada, eu tenho tudo? Talvez não tenha tudo Poderíamos ser amigas Mas já vi que me odeia Espera! Volta aqui! Você seria minha amiga mesmo depois do que falei? Sim! Percebi que você estava precisando Ainda não vi nenhum sorriso no seu rosto Minha mãe só trabalha Me sinto sozinha Ao menos você tem uma casa E uma mãe Eu só tenho meu porquinho E mesmo assim sou feliz Como? Você não tem nada? Você não sabia que a felicidade está na simplicidade? Desculpa ter te tratado mal Você é muito legal Ei! Quer ir ao shopping comigo? Posso pagar tudo Tenho uma ideia melhor Vem comigo Tá bom! É aqui? Não tem nada? Senta e olha pro céu Aquela nuvem Parece um unicórnio Só tô vendo nuvens Ai! Eu tô vendo um porquinho Igual ao seu Isso foi um sorriso? Que sorriso lindo Já tá ficando tarde Tenho que voltar pra casa Será que podemos nos ver de novo algum dia? Claro! Podemos brincar na minha casa Então combinado Gente, foi apenas um pequeno teste Se gostaram Deixem muitos likes E compartilhem bastante Que criarei outras histórias E minisséries Coop up for all my day ones Do me and do fingers for the haters Life's only getting greater Tchau, tchau